Música Boa noite e hoje você confere no Diário 27. Saiba quais golpes virtuais são mais comuns e como se proteger. Agosto é o mês das vocações. Você sabe qual é a sua? A casa de missão Filhos da Luz é reconhecida pela Arquidiocese de Londrina. E ainda, a campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 31 de agosto. Essas e muitas outras informações você confere agora no Diário 27. Música Começando mais uma edição do Diário 27, hoje dia 14 de agosto, sexta-feira. Hospitais de Londrina particulares ou filantrópicos, mas que atendem a rede pública de saúde, direcionando parte dos leitos para o SUS, reclamam da superlotação das unidades de pronto atendimento. O volume de pacientes chega a superar em duas ou três vezes o número de leitos disponíveis. A situação de colapso já é corriqueira e fica ainda mais grave em um período como de pandemia do novo coronavírus, que além de aumentar a demanda, acaba exigindo mais cuidados para receber os pacientes. O Hospital Evangélico informou em nota que já emitiu 177 ofícios, comunicando a superlotação de alas nesse ano, algumas delas referente ao pronto-socorro do SUS. A entidade reclama da ineficiência da regularização de vagas que é feita pela Diretoria Regional de Saúde. Os dados tornados públicos pelo Hospital Evangélico evidenciam, segundo o próprio comunicado, o superdirecionamento da rede hospitalar em Londrina e as necessidades de novas unidades de pronto-socorros e leitos disponíveis para o sistema público de saúde. Confira agora as notícias do Estado do Paraná. Uma casa de madeira ficou destruída em um incêndio na noite desta quinta-feira no bairro Cataratas, em Cascavel. A residência fica na rua Presidente Getúlio Vargas. No local mora um casal e duas crianças que não estavam na casa. O corpo de bombeiro foi acionado para controlar as chamas e realizar o rescaldo no local. Várias pessoas gravaram imagens de um alagamento na Avenida Celso Garcia Cid com a rua São Pedro, registrado após a tempestade que atingiu o centro de Londrina nesta quinta-feira. Quem passou pelo local afirma que enchentes são comuns quando há ocorrência de chuvas. O alagamento causou transtorno aos motoristas, mas não houve registro de feridos. Três barracões abandonados desabaram nesta quinta-feira no centro de Londrina. Imagens mostram a destruição na rua Maragogipe, perto da Avenida Leste Oeste. Uma parte da estrutura foi parar na calçada, mas ninguém foi atingido. E não houve registro de feridos. Em São Jorge do Oeste, a Justiça determinou liminarmente que uma mulher que testou positivo para o coronavírus permaneça em isolamento domiciliar, sob pena de multa de R$ 4 mil para cada ato de descumprimento. A decisão decorre de uma ação civil pública, ajuizada pela Promotoria de Justiça. A Secretaria de Saúde de São Jorge do Oeste havia determinado o isolamento da mulher até o dia 14 de agosto, após ela ter apresentado os diversos sintomas de síndrome gripal. Entretanto, enquanto aguardava o resultado do exame para detectar o novo coronavírus, que posteriormente teve resultado positivo, a mulher descumpriu a determinação, chegando inclusive a ir para um município vizinho. Na análise do mérito da ação, o Ministério Público requer o pagamento de R$ 6 mil a título de compensação pelos danos causados à coletividade como exposição ao risco. Vamos conferir uma matéria agora falando sobre os golpes virtuais. Saiba quais golpes virtuais são mais comuns e como se proteger deles. E durante a pandemia da Covid-19, muitos criminosos estão aproveitando do uso de aplicativos para aplicar golpes nas pessoas. Muita gente deixou de receber benefício, teve benefício transferido, tudo através de aplicativo. E para falar como se manter seguro e livre desses golpes, eu estou aqui com o Fernando, ele é professor de processamento de dados. Fernando, é um dado realmente triste saber que num momento tão crítico as pessoas estão usando esses aplicativos e essas informações para aplicar golpes. É como se já não bastasse todos os problemas e todas as mudanças na nossa vida. Ainda tem pessoas mais intencionadas que ainda usam de aplicativos, de mensagem e tudo mais para aplicar golpes em nós. Explica para a gente como se manter seguro desses aplicativos. Bom, na internet a gente sempre tem que partir da prerrogativa da desconfiança. Então, assim, empresas que te mandem e-mail, falando, por exemplo, solicitando CPF, bancos que te mandem cobrança, receita federal, receita estadual, qualquer coisa a gente tem que desconfiar. Então, a primeira recomendação básica que a gente faz é sempre tomar cuidado, ter aí a precaução de checar a origem dessa mensagem. Havendo a dúvida, entrar em contato com um telefone dessa empresa, entrar em contato aí com um canal de atendimento, um saque, alguma coisa assim, que vai te resguardar disso. E não clicar nas coisas que a gente recebe por e-mail logo. Você está devendo para determinada empresa ir lá e já clicar para ver que ele vai ali capturar o seu dado bancário. Eles criam uma página, eles criam um aplicativo idêntico ao do banco e nesses aplicativos eles capturam os seus dados. Fernando, e se isso for coletado de maneira indireta, não, por exemplo, clicando, de outras formas, pela forma que a gente disponibiliza dados. Existem alguns aplicativos que podem manter a segurança e manter a salvo esses dados ou não? Olha, assim, aqueles aplicativos, essas mensagens que nós recebemos no nosso e-mail, a gente é que acaba informando. Agora, quando a gente trabalha com a captura indireta dessa informação, então a gente tem que desconfiar sempre. Então a dica é sempre, desconfie daquilo que você está fazendo, daquilo que você está recebendo, daquela informação, da origem dela. Desconfie. É possível capturar indiretamente? É. Mas, assim, não é a forma mais fácil que os criminosos utilizam para capturar as informações. Fernando, e a gente sabe que recentemente o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens, teve aí uma atualização, onde a gente vai conseguir fazer algumas transações e nisso vai envolver dinheiro. Você acha que isso pode favorecer o aumento desses golpes? Com certeza, né? O WhatsApp, a gente, recentemente, na atualização do mês de junho, né? Saiu, então, uma atualização, aonde é possível fazer a transferência de recursos financeiros entre um cliente do WhatsApp e outro. Então, quer dizer que eu posso mandar, eu tendo você como meu contato na minha agenda, eu posso mandar para você uma quantia de dinheiro, isso vai ser debitado no meu cartão de crédito. O cartão de crédito vai estar cadastrado na minha conta do WhatsApp, então quem é responsável por administrar a segurança disso é o WhatsApp. Então, a primeira coisa é que a gente não vai precisar mandar o dado do cartão de crédito, né? A gente vai mandar um link para a pessoa pelo WhatsApp, e quando ela clicar nesse link, ela vai estar fazendo o pagamento pelo WhatsApp. Então, não vai ter que transferir essa informação lá. Mas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje existem vários golpes que roubam o WhatsApp da pessoa. Então, eu creio que, inclusive, algum dos telespectadores já deve ter caído nesse golpe, né? Onde as pessoas, elas enviam solicitação de dinheiro, né? Mas, assim, ah, eu estou precisando de 100 reais, deposita na minha conta e manda para todo mundo da agenda, né? E aí, tem pessoas que acabam caindo nisso, né? E perdendo, inclusive, o acesso definitivo da sua conta do WhatsApp. Tendo que comunicar ali que o meu WhatsApp foi roubado, alguma coisa assim para todos os seus contatos. Então, é muito perigoso, a gente tem que sempre desconfiar. E, na questão do WhatsApp, né? Para aqueles que são solicitados de dinheiro, desconfie. Tenta dar uma ligada para a pessoa, fala, meu, é verdade isso que está acontecendo? Você está precisando mesmo, né? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar de outra forma, né? Tem que ser pelo WhatsApp, eu tenho que depositar, essa conta é sua, né? Então, a gente acaba tendo que ter esse cuidado. Às vezes, o contato telefônico ali já resolve muita coisa. E nunca, nunca, né? Acreditar em links que você clique e tenha que, por exemplo, enviar o código de autenticação que você recebeu por mensagem para uma outra pessoa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os criminosos, eles usam de mensagens bem disfarçadas, muito bem camufladas, né? E a gente tem que ter a parcimônia de analisar aquilo e falar, olha, essa pessoa nunca me pediu dinheiro, eu nunca dei dinheiro para essa pessoa, eu vou dar. Por que eu tenho que mandar um código que vem para o meu celular por SMS? Então, a gente tem que tomar sempre essas precauções. Cientistas brasileiros anunciaram um super soro produzido por cavalos capaz de matar o coronavírus. O soro produzido por cavalos para o tratamento da Covid-19 desenvolve anticorpos até 50 vezes mais potentes no combate ao vírus causador da doença. A descoberta mais um passo na busca por um tratamento eficiente é seguro contra o coronavírus e foi anunciada nessa quinta-feira, dia 13, em uma sessão científica na Academia Nacional de Medicina, no centro do Rio. Os estudos comprovam que o soro produzido pelos cavalos para tratar a Covid-19 é superior ao feito com plasmas de pacientes convalescentes. A partir dos resultados, os pesquisadores entraram com pedido de patente. Agora, os próximos passos envolvem a aprovação pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Passada essa etapa, o grupo de pesquisadores vai iniciar os testes clínicos, tendo foco nos pacientes internados com diagnósticos da Covid-19, mas que não se encontram em uma unidade de terapia intensiva. Vamos agora ao nosso mercado financeiro. Dólar comercial a R$ 5,41, o euro a R$ 6,41. A seguir, agosto é o mês das vocações. Você já descobriu a sua? Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 3176-3000 Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 3176-3000 Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, foca a pele, dá no coração. Mais que preço, baixo, mais economia. Supermercados, foca a pele, todo tem família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. A ação rápida de policiais militares de Ponta Porã, evitou que uma pessoa que pretendia dar o chamado golpe do seguro, conseguisse passar um veículo para o Paraguai, depois de comunicar o furto do mesmo na cidade de Apucarana, no Paraná. Policiais da Força Tática foram até o estacionamento de um supermercado, onde o rastreador indicava a presença de um vectra com placas de Apucarana, com registro de furto na data de ontem. Quando os policiais chegaram, o paraguaio William Ramons Gonzalez, de 28 anos, estava entrando no carro. Ele foi abordado e disse que tinha pego o carro em um posto de combustível e que levaria para Pedro Juan, cabeleiro. Os militares foram então para o terminal rodoviário de Ponta Porã, onde localizaram Gessé de Moraes Pérez, de 35 anos. Inicialmente, ele disse que estava na casa visitando o filho, mas não tinha bagagem e não sabia onde o filho morava. Também não havia comprovante da vinda dele de ônibus para a fronteira. Além disso, Gessé disse que estava seguindo viagem para Apucarana, a mesma cidade onde o carro teria sido furtado. Depois de algum tempo, ele confessou que tinha trazido o carro e que não se tratava de um furto, e sim de um golpe de seguro. Para trazer o carro até a fronteira, ele teria recebido 500 reais e as despesas da viagem. Ele disse que estacionou o carro no posto de combustível e depois o paraguaio William pegou o veículo e levou para o Paraguai. Vamos ver agora, agosto é o mês das vocações. E você, já descobriu a sua? Confira essa matéria com o padre Joel. Desde 1981, agosto foi instituído como mês vocacional para a Igreja Católica. Além de estimular e conscientizar os fiéis a respeito dos dons e vocações, o mês também é dedicado a oração, reflexões e ações nas comunidades sobre o tema. A palavra vocação vem do termo latino vocare, que significa chamar. A vocação nada mais é que uma resposta humana a um chamado divino. O chamado para o padre Joel, pároco da Igreja Matriz, surgiu ainda criança, quando ele brincava de ministrar missas e fazer casamentos. Foram anos de dedicação e estudo para enfim iniciar o seu chamado. Padre Joel relembra a primeira noite após ser consagrado como padre. Então, esse momento foi muito, foi realmente uma noite muito difícil, né? Eu disse, meu Deus, tem gente viajando, o bispo vem de fora, e será, sabe aquele, o que você vai assumir o que vai ser, né? Sabe, parecia que 11 anos não foram suficientes, né? Então eu tenho que ter uma, sabe, então foi uma crise assim de responsabilidade, eu acho, né? Cumprir a missão de Cristo através da sua vocação, um serviço de dedicação e de muitos desafios, como conta o padre Joel. Então você tem, de repente, quando o bispo chama e diz, olha, eu estou precisando de você para outra situação, e às vezes são situações que você diz assim, meu Deus, será que dou conta, né? Que foi o caso, por exemplo, quando eu fui para o reitor, formação de novos padres, né? E mesmo para cá, né? Olha, eu não posso mentir nunca, o Mons. José ficou 49 anos, né? E você pegar uma paróquia com uma pessoa que vivenciou toda essa experiência, né? Então dá medo, naquele dia agora não, né? Mas lá, ver como é que vai ser isto, né? Quando você pega com sua mudança e vem, e aí quando você, primeiro impacto com a paróquia, Então isso, né? Isso gera esta noite, né? Porque te desinstala, né? A gente, eu acho que a nossa vocação, a beleza dela está aí no desinstalar-se. Padre Joel esclarece que nem sempre a confirmação da sua vocação é vista de forma concreta, e que Deus pode chamar você através dos detalhes. Mas também nos pequenos gestos é que Deus fala, né? Porque em 80, o João Paulo II esteve no Brasil, julho, e ele estava fazendo estágio vocacional. E eu me lembro que depois eu li no jornal, ele falando sobre vocação, inclusive teve uma graça até aqui de Rolândia, né? O Joaquim foi ordenado com ele no Maracanã. Então aquela fala de, então, acho que foi o escrito de Deus, né? O João Paulo II, quando de fato... Para o padre, o maior desafio em cumprir sua vocação não está nas indas e vindas para diversos locais, mas no medo de fazer que pequenos gestos ou atitudes afastem as pessoas de Deus. Mas o meu medo, a minha preocupação é da pessoa afastar-se de Deus, né? Eu ser a causa nisso, entendeu? Eu acho que essa é a maior preocupação. Quanto ao resto, a gente faz, a gente erra, assim, mas eu acho que o meu medo é de afastar-se a pessoa do reino, que eu acho que esse é o fundamental. Para encorajar jovens que sentem o chamado para vocação, o padre manda um recado bem direto. O que eu quero dizer, várias vezes, inclusive já me dirigi aos jovens, trabalhei com a pastoral vocacional por um bom tempo, a gente movimentou toda a diocese, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é a frase-chave da Bíblia, não tenha medo. E agora uma dica para você aí de casa que precisa de atendimento odontológico. Na Oral Sim é tudo muito simples, rápido e fácil para você realizar o seu sonho. Com atendimento humanizado e profissionais qualificados, ela é a número um em plantes dentários no Brasil. E eles esperam por a sua visita. Faça a sua avaliação sem compromisso e de forma gratuita. Volte a sorrir bem. Oral Sim Rolândia, a sua referência em implantes dentários. Vai lá, ó, conversa com o doutor Tiago, tenho certeza que ele vai ter um plano muito bom para você que quer realizar o seu sonho de colocar um implante. Vamos ver agora, casa de missão Filhos da Luz é reconhecida pela Arquidiocese de Londrina. São 16 anos prestando trabalho para toda a comunidade de Rolândia e também trabalho de missões. Eu estou falando aqui da comunidade católica Filhos da Luz, né, que é ligada ali à paróquia do Novo Horizonte. Agora eles foram reconhecidos pela Arquidiocese de Londrina. Um grande feito para todo esse tempo de trabalho. Dilson, conta pra gente, você que é diácono, agora com essa boa notícia, o que muda aqui para a comunidade? Olha, muda muito, a nossa responsabilidade aumenta, depois de 16 anos de fundação, nós tivemos o reconhecimento da nossa Arquidiocese, dos nossos estatutos, do nosso trabalho missionário e também um trabalho social. Então aumenta a responsabilidade e a igreja dizendo sim, esse carisma é único, esse carisma é verdadeiro, essa espiritualidade de fato é aquilo que a igreja enxerga e também diz que nós podemos vivenciar com muito carinho, com muita fé e com a certeza que vivenciando esse carisma é um caminho seguro para o céu. Olha, Dilson, fala pra gente um pouco, né, pra quem não conhece todas as ações que vocês realizam aqui, que são várias, fala um pouquinho do trabalho que vocês desempenham ao longo desses 16 anos. Certo, a comunidade Filhos da Luz foi fundada no ano de 2004, nós somos 35 consagrados e temos vários trabalhos missionários, atendimento de oração, grupos, encontros, retiros, um trabalho de missão também, não só aqui na cidade, não só na Arquidiocese, mas fora dela também, e um trabalho também social, nós atendemos mais de 40 famílias com alimento, prestando também serviços, oferecendo cursos profissionalizantes, enfim, para que toda pessoa, num conjunto total, não só a dimensão espiritual, mas a dimensão física também, possa ser inserida de novo no mercado de trabalho e na vida, como Jesus disse, que veio dar vida e vida em abundância. Bom, Dilson, e o que muda pra vocês, além desse reconhecimento? Financeiramente, vai acontecer uma contribuição pra que vocês consigam também ampliar todo esse atendimento aí à comunidade? Não, a comunidade continua, né, dependendo da providência, dependendo da ajuda, da doação de todos. O que a igreja diz é que esse carisma, ele é verdadeiro, que esse trabalho desempenhado aqui, de fato, a igreja aprova e a igreja indica. E a gente continua ainda precisando da ajuda de todos, os amigos, a misericórdia, que são pessoas que contribuem mensalmente pra gente manter esse trabalho que hoje a igreja diz que, de fato, é um trabalho visto com muito carinho, com muito amor, e é um carisma verídico e verdadeiro. Fala pra gente como que é, né, desempenhar esse trabalho agora, né, com esse desafio aí da pandemia. Como vocês têm conciliado tudo isso, né, essas ações aqui da casa? Certo, é um desafio muito grande. A casa foi toda ela adaptada pra essa realidade, a partir das orientações do Ministério da Saúde e também da igreja. Também o isolamento, a máscara, álcool em gel. O atendimento a gente procurou diminuir um pouco também. A gente não está entregando mais o alimento já preparado, então a pessoa pega o alimento aqui na casa e prepara, né, no seu domicílio. E o atendimento também espiritual nós diminuímos também. Então, adaptando, né, nos adaptando a toda essa realidade, as orientações que nos foram impostas. Mas continuamos, de uma maneira um pouco mais reduzida, mas continuamos aqui o nosso trabalho missionário. A casa de missão, que é a sede da comunidade, ela está aberta de segunda, quarta e sexta, da uma às cinco da tarde. Ô, Dilson, como que é pra você, como diácono, receber essa boa notícia, né, você que sempre esteve envolvido em todas as ações e trabalhos aqui da comunidade? Olha, foi um momento maravilhoso, uma festa. Nós tivemos esse reconhecimento, nós pedimos o ano passado pra que a arquidiocese, o bispo, a igreja pudessem olhar o nosso estatuto, a nossa regra, né, a nossa espiritualidade, a nossa vivência, a nossa consagração. Então, leigos podem se consagrar a Deus, leigos podem viver uma vida de consagração. E a gente ficou na expectativa. E no mês de fevereiro, nós tivemos essa boa notícia. E agora, né, a gente recebeu em mãos esse documento, né, comprovando que essa inspiração de ter uma comunidade, de ter uma casa de missão, de fato, veio de Deus. Não foi uma inspiração humana, mas uma vontade de Deus que aconteceu no coração de muitas pessoas e muitos daqueles que talvez estão nos acompanhando e desejam também consagrar a sua vida a Deus, ter uma entrega também pra Deus. São convidados a conhecer a nossa comunidade, participar dos grupos, dos encontros e as atividades que a gente promove, não só aqui em Rolândia, mas em toda a região. E nós queremos aqui deixar os parabéns pra todos os envolvidos que fazem parte da comunidade, né, da Casa de Missão Filhos da Luz, que por anos desempenham um trabalho social muito bonito aqui com a população em Rolândia e que agora foi finalmente reconhecido. Nosso parabéns aqui de coração. Uma menina de 14 anos foi apreendida por tráfico de drogas na madrugada dessa sexta-feira na Rua Tucanos, região central de Arapongas. Segundo informações da Polícia Militar, a adolescente foi abordada com mais três maiores de idade. Com o trio, nada de ilícito foi encontrado. Já no bolso da menina, havia uma porção de cocaína. Questionada sobre a droga, a garota informou que iria passar para as três pessoas que estavam com ela. Ela confessou que em sua residência havia ainda mais 120 gramas de maconha e 115 reais em dinheiro trocado, proveniente esse dinheiro da comercialização de entorpecentes. Diante dos fatos, a adolescente foi apreendida e encaminhada à delegacia, em companhia de um responsável. Essas informações vieram pra gente ali de Arapongas através do site O Comuniqueiro. Vamos conferir agora os cursos e concursos. A Polícia e o Bombeiro Militar do Paraná oferecem concurso para nível escolar médio e superior. Os salários podem chegar a 4.263 reais. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. Informações nc.ufpr.br A Prefeitura de Barra do Jacaré oferece concursos para nível escolar variado. Os salários podem chegar a 2.147 reais. Inscrições até o dia 10 de setembro. Informações fafipa.com.br A Prefeitura de Bom Jesus do Sul oferece concursos para nível escolar superior. Os salários podem chegar a 4.966 reais. As inscrições vão até o dia 24 de agosto. Informações pss.br.gov.br A seguir, você sabe por que agosto é considerado o mês do desgosto? A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255 2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho. E aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes 848 no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 44 55 e 99970 7577. A Receita Federal prendeu 1.400 pacotes de mercadorias sem notas fiscais. Mãe para o Dottier Restaurante Bar A Receita Federal prendeu 1.400 pacotes de mercadorias sem notas fiscais. A Receita Federal prendeu 1.400 pacotes de mercadorias sem notas fiscais na Central de Distribuição dos Correios em Londrina. Que chegaram a uma quantia de mais de 1 milhão de reais. A apreensão faz parte da Operação Escudo. Cujos trabalhos começaram na segunda-feira e se estenderam até essa sexta-feira. A operação foi deflagrada para combater o contrabando de produtos. Na cidade de Londrina foram apreendidos produtos como celulares e outros eletroeletrônicos. Tudo isso sem documentação exigida. Além de três carros com produtos escondidos em fundos falsos, entre outros. O número de mercadorias apreendidas pela Receita Federal no Paraná somente no primeiro semestre foi superior ao mesmo período de 2019. Foram apreendidos 350 milhões em mercadorias somente no primeiro semestre desse ano. E vamos conferir essa enquete especial. Você sabe por que o mês de agosto é considerado o mês do desgosto ou o mês do cachorro louco? Confira a nossa enquete. De todos os meses do ano, agosto é o que tem má fama. Considerado o mês do desgosto, o mês do cachorro louco, o mês carrega muitos nomes ruins. Mas de onde será que surgiu essa má fama? Você sabe de onde surgiu? Acha que o mês traz alguma má sorte? Ah, eu acho que não tem nada a ver não, né? Eu mesmo não vi diferença até hoje. Acabou que o mês, então, levou a fama aí, mas não tem nada de ruim? É, na minha opinião, eu acho que não, né? Se tinha essa fama, eu sabia. Todo mundo fala que é o mês do cachorro louco, que agosto demora pra terminar. Você acha isso ou não? Ah, o mês é longo, mas o mês do cachorro louco tá aí, eu sabia, né? Toda vida, mas conversa, eu acho que não tem nada a ver não. É só superstição. Ah, só, né? Quem faz o mês é a gente? É a gente. Se tiver, se tiver bem, todo dia é bom, né? Se o dia que você tá ruim, não tem nada bom. É o mês do cachorro louco. É o mês do cachorro louco também, né? Você acha que por que esse mês, você sabe por que esse mês leva essa má fama? Ah, deve ser muita tristeza, eu acho, não sei. Só pode ser, né? E na sua opinião, você acha que agosto é um mês ruim? Ah, acho que não. Quem faz o mês é a pessoa. Acho que é isso, não sei. E você, sabe por que? Não tenho a mínima ideia. E pra você, como é que é? Agosto é um mês bom ou um mês ruim? Acho que eu vou na opinião dele, né? Porque é as pessoas que faz, né? O dia a dia. Então, isso daí não tem nada a ver. É só o mês que levou uma fama ruim mesmo, então? Então, só o mês, né? Que levou a fama. Não, não existe desgosto com Deus, jamais. Jamais. Quem tem Jesus tá sempre feliz. Então, essa aí é uma conversa. Conversa fiada. Escolheram um mês aí e jogaram a culpa. Isso, é mais um mês de bênção. Sim. Viu? Confia no Senhor. Nada de desgosto. Nada de desgosto. Jesus é a alegria nossa. Na Idade Média, era no mês de agosto que as caravelas partiam para viajar. Ninguém marcava casamento nessa época, já que a lua de mel seria menor. Foi aí que surgiu a frase, casar no mês de agosto traz desgosto. Historicamente, o mês de agosto também carrega datas marcantes, como o início da Primeira Guerra Mundial, ataque nuclear a Hiroshima, morte de Marilyn Monroe, morte de Getúlio Vargas, furacão Katrina e muitos outros. Agora, se o mês de agosto tem má sorte ou não, fica a critério da crença e superstição de cada um. Nessa sexta-feira, as 243 escolas estaduais do Paraná entregaram mosquites de merenda para as famílias dos 231 mil alunos beneficiários do Bolsa Família, além do material impresso para aqueles estudantes que estão com dificuldade de acesso às plataformas online para as aulas à distância. Desde o início da pandemia, essa é a 11ª distribuição. As escolas fazem as entregas simultâneas. Os estudantes que retiram o material impresso são aqueles que possuem dificuldade de acesso aos aplicativos, como Aula Paraná, YouTube, Google Classroom, e que, porventura, não têm acesso também às aulas transmitidas pela TV aberta. A entrega faz parte de um dos pilares em que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte tem se baseado para levar a educação a todos durante a pandemia. Vamos conferir agora as vagas de emprego para a Rolândia e região. Em Rolândia, há oportunidades para motorista carreteiro, montador de estrutura metálica, oficial de serviços gerais, operador de telemarketing ativo, operador de caldeira e operador de máquina de abatedouro. Em Cambé, há oportunidades para costureira, encarregado de higienização, torneiro de fundição e inspetor de qualidade. Em Arapongas, há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de produção PCD e caldeiro montador. Já são dez dias de buscas por Cauane Igrejanin Cleve Machado, de 23 anos, e Rubens Biguete Júnior, de 29 anos, casal de Goiouerê, que desapareceu na noite do dia 3 de agosto. Na última terça-feira, dia 11 de agosto, as operações de buscas ganharam apoio do agrupamento de operações aéreas do Grupo Tigre. Ambos da Polícia Civil do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, as buscas continuam e há suspeitos de envolvimento no caso. A investigação está sob sigilo e ainda não há novidade sobre o paradeiro do casal. A área de busca é grande e por isso as equipes estão tendo que levantar o máximo de informações precisas, pois há um número limite de horas de voos devido à revisão e também o abastecimento da aeronave. O desaparecimento de Cauane e Rubens foi descoberto após o bebê do casal, o menino de 4 meses, ser encontrado em uma calçada no Jardim Curitiba, de Goiouerê. A criança foi amparada por uma moradora e, posteriormente, entregue à avó materna. Na manhã seguinte, o carro da família, um Honda Civic, foi encontrado totalmente carbonizado em uma estrada rural de Moreira Salles. Desde então, forças de segurança e familiares intensificaram as buscas para encontrar o casal. Nós desejamos aqui uma boa sorte a toda a polícia militar para que esse casal realmente seja encontrado e tudo isso seja resolvido. Vamos agora ao mercado agropecuário. O milho comum, saca de 60 quilos, está cotado a R$ 44,95. A soja industrial, a R$ 102,30. O café beneficiado, tipo 6 bebida dura, a R$ 487. O boi em pé, a R$ 216,67. O frango de corte, a R$ 4,27. E o suíno em pé, tipo carne, a R$ 6,00 o quilo. A seguir, campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 31 de agosto. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está, sim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo disco entrega, 3051-4455 e 99970-7577. A polícia militar de Londrina apreendeu uma arma de fogo que estava sendo negociada para a venda em uma rede social. A apreensão foi ontem à noite na Vila Iara. O vendedor foi preso e encaminhado à central de flagrantes. A equipe policial chegou até o anunciante após uma denúncia anônima. Na rede social, o suspeito oferecia até desconto na venda da arma, afirmando que era uma oferta especial de Black Friday e que estaria vendendo com munição abaixo do preço. O revólver de calibre 32 estava com a numeração suprimida e o homem estava negociando a venda que não tinha autorização do porte da arma. Além da arma, foram apreendidas 11 munições. Vamos conferir agora a previsão do tempo. A previsão do tempo para esse sábado é mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Para o domingo, mínima de 16 graus e máxima de 21 graus. O dia vai ser chuvoso durante o dia e à noite. Já na segunda-feira, mínima de 15 graus e máxima de 20 graus. Chuvoso durante o dia e também à noite. O GAECO ofereceu nesta quinta-feira, 13 de agosto, denúncia criminal contra 11 pessoas investigadas na Operação Taxa Alta que apure irregularidades no credenciamento de empresas pelo DETRAN Paraná. Entre os denunciados estão seis empresários e cinco servidores públicos comissionados na época dos fatos, dos quais quatro trabalhavam no DETRAN e um na Casa Civil. Os crimes denunciados são organização criminosa, abuso do poder econômico, falsidade ideológica, inegibilidade de licitação e vantagem na execução do contrato. Entre as ilegalidades levantadas, as investigações constataram que a própria empresa foi encarregada de elaborar o edital de licitação, evitando incluir itens que prejudicassem e que fossem inseridos outros que favorecessem na obtenção de mais contratos. Além disso, ela própria indicou a pessoa que julgaria os pedidos de credenciamento e também estabeleceu os valores da licitação que resultaram em altos custos. Os usuários, as investigações relacionadas à operação taxa alta terão continuidade por haver indícios da prática de outros crimes, como corrupção passiva e ativa e também lavagem de dinheiro. E a campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 31 de agosto. Confira a nossa matéria. A campanha nacional do sarampo será até o dia 31 de agosto. Essa é a quarta fase da campanha, que tem como público alvo pessoas de 20 a 49 anos. Esse público deve ter duas doses da vacina tríplice viral. Conforme as orientações dos órgãos de saúde, todos os indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade precisam ter duas doses da vacina. Já os de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose. Cada município deve seguir as suas ações de imunização, respeitando as medidas como distanciamento e higienização. Desde agosto de 2019, a SESA acompanha os casos no estado. Foram 1.839 confirmações nesse período. Até o dia 30 de julho, a Secretaria da Saúde do Paraná não registrou nenhum novo caso da doença. Enrolando um registro da doença foi confirmado em agosto de 2019. Para receber a vacina você deve fazer o agendamento por telefone na sua UBS mais próxima. No dia da vacina não esqueça de levar a sua carteira de vacinação e cartão do SUS. E é com essa matéria que eu encerro essa edição do Diário 27 e também agradeço por sua companhia ao longo da semana. Eu desejo um ótimo final de semana e te espero na segunda-feira. Boa noite. aqui tem mais qualidade promoção pro dia a dia cardido, língua, domingo inspirado em família cuidado e dedicação supermercados loca pele dando coração mais que preço baixo mais economia supermercados loca pele todo em família se você procura hortifrutis açougue padaria com produtos fresquinhos e de qualidade é aqui supermercados loca pele no próximo provoca a lenda do skate bob bebe